A dica de hoje é pra quem gosta de uma boa comédia romântica. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre Que Culpa Tem o Karma, nova comédia romântica da Netflix que você vai curtir assistir. Pra começar, eu quero te pedir pra ir deixando o seu like, comentando e compartilhando porque aqui no Descubra você encontra sempre ótimas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Então agora vem comigo saber tudo sobre Que Culpa Tem o Karma. Que Culpa Tem o Karma é um filme original mexicano dirigido por Elisa Miller. Nos papéis principais estão Aslinda B, conhecida por atuar em A Casa das Flores, e Renata Notni, que pode ser vista também em A Vingança das Ruanas, além de Gil Cerezo. Que Culpa Tem o Karma conta a história de Sarah, uma designer de moda frustrada que culpa o karma por sua mais sorte. Ela acredita que tudo acontece por causa de uma maldição que sua bela e bem-sucedida irmã Lucy fez durante a infância. Enquanto ela luta pra manter seu negócio de souvenirs em Mérida, sua estabilidade é perdida quando Aaron, sua antiga paixão e melhor amigo, e agora um músico super famoso, volta da forma mais inesperada. E ele acaba decidindo se casar com sua irmã Lucy depois de apenas algumas poucas semanas de noivado. Sarah tem que superar a perda de seu ex-amor adolescente ao receber a visita de seu namorado online, Roberto, de seus pais que estão prestes a terminar o casamento porque sua mãe quer ter um relacionamento aberto. Em meio a tudo isso, Sarah tenta então descobrir se a culpa de tudo dar errado mesmo na sua vida é desse suposto azar. Que Culpa Tem o Karma promete ser uma boa dica pra quem gosta de uma comédia romântica leve e autoastral com cenas divertidas. O filme chega a Netflix dublado e legendado em português no dia 3 de agosto. E você? Gosta de uma boa comédia romântica? Vai colocar que Culpa Tem o Karma na sua lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita também pra compartilhar o vídeo e o canal com quem gosta de boas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra mais novidades. Tchau!